O B.J. do Rock E o B.J. Bichão no Maremoto Maremoto Pra conversar, pra conversar, pra conversar 3, 2, 1 O B.J. Michel O B.J. Michel O B.J. Michel Olha meu parceiro Jinguinho E aí DJ Jinguinho tá comigo, meu irmão Ninguém pica safarra Já tá no setor Taquinho Vai pegar nunca Só dormir que nunca Só dormir que nunca Só dormir que nunca Só dormir que nunca Toma, 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 toma... M.G. Michel Fleta na piroca Família sem destino M.G. Michel Fleta na piroca O pai não é tio gostoso, mas o pai não se abaixona O pai não é tio gostoso, mas o pai não se abaixona O DJ que tá tocando e a galera tá gostando É o Elixir que tá tocando e a galera vai Ele é moreno tatuado, chamei ele pro quarto Ele é moreno tatuado, chamei ele pro quarto Mar é morto Mar é morto É muita onda Vai começando Vai começando Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Sim, eu tô noquecendo Mar é morto Chegou! Vai fogo, fogo E vai, 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 vai Pra começar Para, para, Michel! Naquecimento! Naquecimento! Vai naquecimento! Vai naquecimento! E vai naquecimento! 3, 2, 1 Vai, vai! O DJ do Rock! O DJ do Rock! E o Marimoto tá chegando No Maratauíra! Porra que vai, quem? Bora Pitbull Pega essa cachorra Bora Pitborra Bora Pitbull Pega essa cachorra Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega, pega Pega essa cachorra Pega, 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 pega Pega, 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 pega Maremoto! Era porque era bandida Que fumava um baseado De 38 carregado Torrando um baseado De 38 carregado Torrando um baseado Viu, Michel? Vem vai! Pega que faz o sexo volar De 38 carregado Torrando um baseado Cáfica da boca Que faz o sexo volar Ai, tá gostosinho Põe a mãozinha pra cima e grita Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey Alô, Daniel! Obrigado meu parceiro Daniel, tá aqui comigo também Mar é mato Mar é mato É na onda do piripau que ela vai no pau É na onda do piripau que ela vai no pau Senta com o amor, porque você é amor Senta com o amor, porque você é amor Senta com o amor, porque você é amor Senta meu amor Senta com o amor Senta com o amor, vai se vestindo sem parar É bola de todo aqui Senta com o amor, vai se vestindo sem parar É bola de todo assim First things first, I'ma say all the words inside my head Maremo! First things first, I'ma say Chega, chega! Tired up and tired of the way the things are been, oh, the way the things are been, oh, uh Joga til a ti E aí Daniel! Esse é o DJ Pauli Desenvola, bate, joga de latim Desenvola, bate, joga de latim Apanhando pra cima, só vou formando assim O bicho aqui vai mandando! Pra mim chega! Já não aguento mais essa vizinhança barulhenta Um, dois, três, testando Já vai, fogo! Vamos testar! Vamos testar, vamos testar, vamos testar, vamos testar, vamos testar, vai! Música Ai, 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 ai Eu gosto de você, eu tô com essa cara de mar Lembrando o que você faz Ai, 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 ai Eu gosto de você jogar com esse lad perigosa Mas eu te vi a poder Ai, 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 ai Eu gosto de você, DJ! Essa cara é, Michel! DJ Michel! Ai, ai, eu gosto de você jogar com esse lad perigosa Eu não vou louco, Daniel! Ai, Gneto, MT! Esse é o DJ Paulinho! Tô me sentindo carente Vou nunca mais to Viu em Viu em Tic tac novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na cabeça E chocolate Viu em Tic tac novinha, fica à vontade Ai, Gneto, MT! Eu vou te ver Viu em Tic tac novinha, fica à vontade Mare morto! A onda toca tudo do Pará! Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade E esse que doé o tag gosta de uma falca magia Eu te empurrar gostoso DJ Michel de DJ Michel Sentindo de Gital I'm making my way over to my favorite place I gotta get my body moving, shake the stress away I wasn't looking for nobody when you look my way Possible candidate DJ Sérgio Show me up here like I love to do I'm just staying over here, I'm not supposed to Baby, I'ma say you're alright, you're incredible Baby, don't have to go, ça Yo-o-o-o-o-o E pega, 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 pega a batidão! Vai no batidão! Vai começar a batidão! Maremoto! Maremoto! É o gol! É o gol! É o gol! O Maremoto vai chegando! Maremoto! Eu me apaixonei por ela, por ela! Eu me apaixonei por ela, por ela! Eu só quero ter Michelle! Pra provar que o teu amor soube! Sabe por quê? Eu me apaixonei por você! Meu grande amor! Não tem que show de jazz! Não, não, não! Vai Didi Michel, toca aquela que machuca! Vai Didi Michel! É Michel! Vai Didi Michel, toca aquela que machuca! Vai, Danadinho, toca aquela que machuca! Eu me apaixonei por ela, por ela! Quando faz! Quando faz amor! Se olhar no espelho Será que você Gosta muito de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce sentir Bora meu amor! Marimoto As contestações Bom dia de amor Fim dança Fim dança Fim dança Fim dança Pega Fim Pega Fim Pega Fim Pega Fim Jeeee drone God Oh! Próximo Pit Top do Maluco Em vez de fazer Cachao Ele vai fazer Cal Prazer Pega, 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 bora, comeu só garoto Vai para o prexão, 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 prexão Vem subir na noite toda que hoje eu tô quito um pouquinho Vem subir na noite toda que hoje eu tô quito um pouquinho Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão B magical digital V scripture DJ Michel digital Eu tô na área DJ Michel Digital Lá vai fogo Joga a mãozinha pra cima e grita O zap, o zap, o zapinho Pega, pega, pega O zapinho Chama o zapinho Chama o zapinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Olha a galera aí que tá na cozinha aí Só chegar, patrô Tá tudo certo Joga a jerica por cima, não vê um pouco, todo vapor Sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe Sobe, 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 sobe Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tô dando desse seu recado O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Desapareceu hoje pra curtir o Maremoto, né? Maremoto, a onda toca tudo, Doutora Desapareceu hoje pra curtir Rock do DJ Michel Digital Então pode dizer Eu tô no rato, tô no rato, tô no rato Tu tá no rato, tu me rato E você desapareceu Aqui é DJ Michel Digital O teu DJ do rock Do rock do I can get Satisfaction 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 Meia noite eu sumi O coro do meto Meia noite eu sumi E o coro vai comer Gero Gero Tô soltando fogo e eu putei Putei, putei, putei E eu putei, eu putei Eu tô, putei, querendo E eu putei, geral Tô soltando fogo e eu putei Putei, putei, putei E eu putei, putei, putei E eu putei Chega, pega, pega Chega, pega Chega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega essa cachorra Pega essa cachorra Oh DJ do rock E aí patroa E aí morena Agora larga a tremidinha Agora larga a tremidinha Pecha, pecha a cavalona 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 Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe Tu vê que eu faço mal, tu vê que eu faço mal Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega 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 Sento com amor porque sem amor as outrasны Pinto! 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 Sinta devagar, vai mexendo sem parar É bola com o flúduo assim Sinta devagar, vai mexendo sem parar É bola com o flúduo assim Mas amém que tu sabe fazer, bate um pra cabecinha, santa santa na cabecinha Ou santa na cabecinha, santa santa na cabecinha Então basta arrepentar porque seu bote tá novinha, tá novinha, tá novinha Mas amém que tu sabe fazer, bate um prazer, bate um prazer, bate um prazer, bate um prazer Não para não bicha! Abre espaço pra elas Que elas tão chegando, vai Abre espaço pra elas Que elas tão chegando, vai Eu foquei nela Eu foquei nela Mas que linda a beleza Marimoto 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 Aquece, aquece O aquecimento Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu patucar, tu Vem catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu patucar, não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu patucar, não gostosinho Deu patucar, não gostosinho Deu patucar, não gostosinho Mulher Mulher Michel Marimoto Marimoto Solta aquele beat Solta aquele beat gostosinho Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Olha meu fortíssimo dedé E sua primeiríssima aqui com a gente O filhinho, o meu parceiro Juninho Também aqui com a gente Um abraço pra vocês Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim A banha não tá lançando É só pra bater menos assim A banha não tá lançando É só pra bater menos assim Esse é o Didi Lohan Caralho, o sol lança brava Caralho, o sol lança brava Sal, os caras brancos Tu joga pra trás, tu costa, encosta Sal, 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 idade, sal Sal, 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 idade, sal Sal, sal, idade, sal Tido, tido, baile de sarra, piranga Tu joga pra trás, tu costa, encosta Ai, papai, apaixonei Vai, solta as quinhas Já já tu tá de volta Ela é incomplável A linceira só não deixou Na escola Ela é Mulher Que perdeu uma cinqueirosa E daí sexo Toda, toda Então seca como se não Desce amanhã E vai, e vai, e vai Então seca como se não Desce amanhã Senta, senta, senta E vai, e vai Você tá louca Quer quebrar minha cama Sua cara de patrícia Engana tua fama Invericulosa Você tá no tomado Na noite você tem pra mostrar Uma noite você tem pra mostrar Uma noite Essa menina é um puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um com aré Mato Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E no bailão é No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Sina gostosa no beat Ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Tá doida? Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Joga pro alto Joga pro alto Joga pro alto Marimoto 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 A onda toca tudo do Pará Marimoto É Muita onda Marimoto Marimoto E aí Michel Marimoto DJ Michel Digital Pra começar o Marimoto Marimoto Alô Meia noite eu sumi O couro tá com medo Meia noite eu sumi A será soltando fogo e eu fudendo O aquecimento Maremoto Maremoto A onda toca tudo do Parás Maremoto É wants É muita onda Maremoto Pra começar, senhor! Fala aí galera da cozinha aí, por gentileza, deixa alguém lá! É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rola e tchau, é 100% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rola e tchau, é 100% bandido Taca xeraca pra mim, taca xeraca pra mim, taca xeraca pra mim Taca xeraca pra mim, taca xeraca pra mim Pra começar a se mexer! Aquecimento mais novinha, encosta da putaria Misturei o mantelão, a bregadeira e a safoninha Então chama as amiguinha pra dar uma sentadinha A alça da safoninha, ela vai até o chão E o Maremoto vai chegando daquele jeito! E o DJ Michel apenas no começo! DJ Michel digital! Eu! 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 Eu copiando Baby, você fez um por tu Baby, que meu coração tu roubou Amor, ninguém vai me entregar pra tu Mas se, mas se tu quiser eu quero Juro, eu fico Baby, você fez um por tu Baby, que meu coração tu roubou Amor, ninguém vai me entregar pra tu Mas se, mas se tu quiser eu quero Juro, eu fico Não quero! Sucesso, show me on the up Mare Morco Ô meu amor! Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu palha Só pra ele ou pra mim Para lá minha cara Que não vai estar no balanço Aquele negócio a gente faz em todo Hino, hino, hino! Vem! Ah! Pra gente! E aí? Olha aqui! Balanço da rede Só tomando vento O pé na parede O pé na parede O pé na parede Manda uma aí, Daniel! Bora ver! Tu viaja com ele Tu quer de tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Sou balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Balanço, balanço O pico O pé no pé de tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Bora pra lá, vim! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Show de aviado Enfimado Chupa no swing Show de aviado É, 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 é Quero ser prioridade Quero amor e pego Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar meu palha Só pra ele Olha aqui! Balanço da minha cara Que não vai estar no balanço Aquele negócio Que a gente faz Paguinho Vem Car Pra gente E no balanço Só tomando O pé na parede Atualizam de novo Amigos, é filha e colabigínia É pra bater no paredão Paredão das primas Alô, na Jair Esportes E aí? Vambora, bora Que já é Marimota Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha Que gostar da cachorra Chama, 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 chama Da que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha A sequência é essa! Sequência de botadona Narrapada Essa malvada Sequência de botadona Narrapada Essa malvada Só que essa cadão Só que essa cadão Você tá tinha E vai ser papapá Para essa malvada Só que essa cadão Você tá tinha E vai ser papapá Para essa malvada Só que essa cadão Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Tava tudo bem Não tinha por que você me ligar Pra brincar Pra usar Eu! E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor Joga no balanço Do sorriso E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Só que hoje veio o pensamento E falou de amor E acabou com o teu dia Quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Só pro quê? E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí? Aí me beijou E falou de amor E falou de amor E me sofreu Eu já tava Eu já tava Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Alô, Dom Só se segurou Olha o fortíssimo Dedê Ele é sua primeira dama Aqui com a gente O penino, o juninho E o Dani Aqui O teu mexinho DJ Vai Vai saber notícia Me tocando a cidade Escuta, vai caralho Vai receber foto Minha aí no seu WhatsApp Eu não, eu não Eu não Vou Te dar o gostinho De não Ter notícias minhas Vai curtir cada história Da minha volta Por si Só porque Ei, mulher Vou só pra tu me ver, bebê Só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Eu só pra tu me ver feliz Pra me não te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Tu vai chorar 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 Tudo é necessário Tudo é tudo Tudo é tudo Quando eu vi aquela muda passando na minha frente Viajei num movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tu no dedo Tu no dedo da loucura Tu deve ser a cura por meu pé do sofrimento Tu não tem mais cura Nem deve ser a cura Mas ninguém quer Só porque Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vá por vá por do malvadão Ela manda beijo Pascarão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma No coração Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vá por vá por do malvadão Ela manda beijo Pascarão De quatro, de quatro Daniel Vai com calma Tá na pressão Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Vamos amanhecer todo mundo na praia, hein, Daniel? É o Capitão de areia E é o Capitão de areia M.I.G. no P.I.G. No P.I.G. No P.I.G. No P.I.G. Checker É o Capitão de areia E é o Capitão de areia E é o Capitão de areia É o Capitão de areia Maremoto!